Quem que é fofinho, Iago? É, Paçoca. Paçoca é fofinho? Sim. Vocês vão brincar do que agora? Não tem que ser tadinho. Hã? Não tem que ser tadinho. Aqui as veias falando dos fios aqui, ó. Os veias. Tadinho dos fios. É, tadinho. Aqui. Ai, ai, ai. Iagueira. O Daniel. Cadê o Daniel e o Iagueira? Diz que vinte e quatro praia não é nada, né? Vinte e quatro praia não é nada. Ó aqui, ó. Quem que é esse aqui? É o Paçoca? Como ele chama, Dani? Daniel. Deixa eu ver aqui. Ah, e essas aqui tão fazendo o que? E essas tão fazendo o que aqui? É jogando. Jogando? As duas é corintiana? Deixa eu ver aqui. E essa camisa do Corinthians aí? Palmeiras. É do Palmeiras, viu? É do Palmeiras, Lu? Alô, não. Alô, não. Alô, não. Alô, não. Alô, não. Alô, não. Não, tia. A gente tá estudando. É corintiana, Lorena. As mulheres aqui do quintal é tudo corintiana. Era pra ser lá em casa. Onde vocês vão? Onde vocês tão brincando? Hã? Carro. O que vocês tão brincando aí? Daqui, daqui, tá feito. É uma minha cozinha. Vamos brincar, Dani. Vamos brincar. Brinca. Eu vou chamar o meu alô. Olha. Ué, você não fez? Tá. O que foi? O Mário? A pé. Não, eu não pego em pé. Eu tenho uma travessa de macarrão. Agora ele não vai correr. Vamos no parquinho? Vamos. Onde tem parquinho, pai? Eu tenho. Isso. Eu esqueci que eu tô sem carro Chama o Dani Chama o Dani pra brincar